E aí, galerinha, pessoal, sempre legal se tu puder usar as coisas mais naturais para resolver a questão. Em vez de nos apegar às fórmulas de prismas, como isso aqui é uma reta normal, que ângulo é esse aqui? 60 graus, é um complemento. 60 mais 60, olha lá, ai, a partir é tudo igual, cara. De novo, um triângulo aqui na parte superior. O vestibular nada se cria, nada se copia. Por isso quem estuda, passa. Quem não estuda, não passa. Simples. Se aqui é 60, quanto é que é esse ângulo ali? 30. 30, caso desvio o mínimo mais uma vez, que uma colega lembrou. É ar, né? E aqui é o prisma. Leis, né? O Descartes. N de chegada, que é o N do ar, vezes seno do ângulo de chegada, 45 graus, é igual a N de saída, que é o N do prisma, vezes seno do ângulo de saída, 30 graus. Ele quer o N do prisma em relação ao N do ar, não é? Então, mesmo que o N do ar não fosse 1, a gente pega ele, que está multiplicando, e passa dividindo. Então, vai ficar seno de 45 sobre seno de 30 graus, igual ao N do prisma sobre o N do ar. Logo, o N do prisma sobre o N do ar é igual, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 30, 1 sobre 2. Divisão de fração é a primeira, vezes o inverso da segunda, raiz de 2 sobre 2, vezes 2 sobre 1, cancela os dois. O N do prisma sobre o N do ar, ou seja, o N do prisma em relação ao N do ar é raiz de 2. Como o N do ar é 1, o absoluto também daria raiz de 2, certo? Qual é a letrinha? Letra C. Então, tu vê, te dê uma aula, te dê um monte de coisa, mas na prática, o cara usa pouco. No outro caso, se eu desviar o mínimo, eu também conseguiria fazer com essa fórmula. Sim. Essa fórmula vale para qualquer prisma, na entrada e na saída. Por causa das letrinhas brasileiras. Pois é, para tu ver, parece mais difícil, né? Não, 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 ó, é importante que tu saiba disso. Isso aqui é infinitamente mais difícil, esta equação que tu está deixando fácil, do que as outras equações. As outras equações que eu mostrei, desde o sexto ano, tu tem capacidade de compreender. Essas equações, tu só tem capacidade de compreender, como tu aprendeu sempre. É outra coisa. Então, isso aqui tem um nível superior em relação às equações bobinhas que eu montei ali dentro. Como tu já conhece isso há mais tempo, teu cérebro está te enganando, está dizendo que isso é mais fácil que os outros, certo? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu olhei as letras gregas daquele desenho inicial e me apavorei, mas tu viu todas aquelas letrinhas gregas, eram só bobagem perto do ponto de vista, um raio cheio com 45 graus, sai com 30 graus, desviou 15, certo? É isso que é importante, quando a gente bota número fica fácil aquele raio de ti, certo? Galerinha, vou aproveitar esse finalzinho de aula só para tu te preparar já para o que tu vai ver na aula que veio sobre lentes esféricas. Aliás, quase que eu esqueço. Tua tarefa mínima, página 9 e 10. Pode anotar como tarefa desta aula, página 9 e 10. Nesses minutos finais, só quero dar alguns toques que eu acho que podem te ajudar bastante já no entendimento da aula de lentes esféricas. Vamos à introdução, então, da ideia. Fala, querido. Posso pegar a minha caixa de samba? Pode.